Bom dia, boa tarde, boa noite, olá senhoras e senhoras, tudo bom? Aqui é o Mariana mais uma vez e eu estou no meu esforço de adiantar conteúdo para esse final de semana de viagem que eu vou para o show do Dreamcatcher. Não sei se eu vou conseguir ter tempo de gravar tudo, deixar tudo pronto até terça, mas eu vou dar o meu melhor. Eu estou gravando isso aqui na quinta, só tenho quinta e sexta. E vocês vão descobrir nos próximos dias se eu vou conseguir, né? Que eu vou ficar sábado, domingo, segunda fora, só chego aqui terça de tarde, terça não terei tempo de gravar nada, né? Mas, bora lá gente, temos Zero Base One com Good So Bad. Eu achei estranho a intro, não sei porquê, mas a voz do cara da intro me lembrou a intro da música Thrasher do Bruno Mars. Mas, eu gostei da intro da música também, tá? Me pareceu bem interessante. Eu acho que eu vou conseguir ter tempo de gravar tudo, né? Eu acho que eu vou conseguir ter tempo, né? Eu acho que eu vou conseguir ter tempo de gravar tudo, né? Deixa eu acabar o refrão. Calma. Eu pensei que o refrão ia ser mais intenso. Meio que eu não tava preparado pra um refrão tão leve. Eu acho que eu fui pego de surpresa. Não significa que necessariamente eu tenha achado ruim, tá? Essa escolha criativa só foi pego de surpresa e também só com um pouquinho de contexto, tá gente? Eu tô com um pouquinho de dor de cabeça hoje. Já tomei remédio, mas... Como eu falei pra vocês, eu tô aqui tentando adiantar conteúdo da melhor forma possível. Não sei se darem conta, mas... Vamos deixar o refrão da música rolar. Eu quero ver... Agora que eu sei que o refrão vai ser um pouquinho mais leve. Quero ver como é que... Agora que eu já tô preparado, né? Quero ouvir de novo na segunda parte e ver se... Pra mim vai funcionar bem. O segundo verso pra mim foi... Eu vou adicionar melhor que o primeiro, tá? Agora vamos... Ok. Funciona. Funciona. Agora que eu entendi... Funciona. Calma, antes da gente entrar na ponte, só agora que também eu fui entender. Que a gente tá nesse universo... Nessa história sendo criada por esse autor que foi mostrado na primeira cena do clipe, né? Então ele tá provavelmente criando cenários fictícios pra escrever sobre essa... Essa relação afetiva, não sei se é amorosa, eu imagino que seja amorosa, né? E cada um dos meninos do grupo tá representando... Uma cena específica, pelo menos é o que eu imagino. O que foi, parça? Eu acho muito engraçado certos momentos da minha vida, tá ligado? Eu acho muito engraçado certos aspectos da minha vida, da minha mente principalmente... E rapaz, calma... Nossa... Coçando meu olho... Que, infelizmente, eu não sou uma pessoa neurotípica, né? Infelizmente, eu sou uma pessoa que... Sofre em vários momentos pra organizar a própria mente. E pra entender o que se passa dentro da minha própria mente, né? Não é à toa que eu sempre busco por padrões. Eu sou uma pessoa que gosta de rotinas, tá ligado? De repetições de coisas ao longo dos dias, sabe? E tipo, eu gosto de manter certos padrões no meu dia a dia. E... De vez em quando... Não sei se vocês já notaram isso em outros reacts meus... Que é... Às vezes... Um drop, uma transição... Ela me pega de surpresa. Que vai pra um caminho que... Eu não imaginava que iria. E aí eu fico bugado. Nesse caso... E geralmente acontecem de duas, uma, né? Ou eu fico bugado, mas feliz. Como é o caso de God's Menu. É só assistir o meu react de God's Menu do Stray Kids. Que você vai reconhecer claramente a minha expressão de... Êxtase. Ou eu fico confuso. Como aconteceu aqui. Só que... Acabou a música. Eu já tava cantar olhando a melodia do... Do refrão. É aquele choque. Aquela quebra de expectativa. Que... Como eu sempre falo pra vocês, né? O meu cérebro, ele funciona muito... Por padrões... É... Por repetições de padrões. E também por associação. O que que eu penso? Ok. Conheço várias músicas... Que tem essa pegada. Aí quando eu vi... Entrou o... O pré-refrão... Ok. Dentro do que? Isso... São pensamentos que acontecem muito rápido dentro da minha mente. Tá ligado? Que eu tô tentando... Externalizar com calma pra vocês. O que foi que eu pensei? Ok. Conheço o pré-refrão. Eu acho que esse padrão... Acho que eu sei pra onde vai. Não foi pra onde eu achava que ia. Aí eu fiquei... Confuso. De... É... Me deixei levar. Continuei com a música. Eu já... Aí... Tipo... Eu acho que talvez... Até... Aquela transição pra... Pra rap line no segundo verso... Me ajudou... A me conectar com a música. Sabe? Eu... Inclusive... É o meu trecho favorito da música. Tá? Pelo menos nessa... Nessa primeira ouvida. Nessa primeira escutada. Não sei como é que vocês chamam. Não sei o que é que tá certo ou não. Porque eu sou uma pessoa de exatas. Né? Eu sou uma pessoa lógica. Como eu acabei de falar. Mas... Depois que eu já tinha... É... Sentido a experiência do... Da entrada do refrão pela primeira vez. Quando eu escutei a segunda. Eu já sabia o que ia acontecer. O que iria acontecer. Só que a minha mente tava querendo entender. De... Se ia funcionar ou não. Baseado... Na forma como o meu cérebro funciona. E funcionou. Aí chega o final da música. Eu já tô cantarolando junto. Pô, véi. Eu não posso fazer nada. Eu só aceito. Eu só aceito que minha mente é assim. E vida que segue. Sabe? E tem muita gente... Não, não muita, vai. Existem algumas pessoas que se incomodam. Com a forma como eu faço associações. Como eu conecto, tipo, uma música de alguém. De algum grupo. Com a música de outro grupo. Ou quando eu sem querer confundo. Eu tô pensando em alguém. Eu falo sem querer outro nome. Como eu... Gente... Não ser uma pessoa neurotípica. É uma bosta. Sabe? Vocês não tem noção do quanto que eu e outras pessoas neurodivergentes precisam se esforçar pra organizar os pensamentos. Sabe? E como eu sempre falo, né? Minha mente funciona como pura associações. Então, tipo... Eu sempre conecto uma coisa em outra. Que conecta em outra. Que conecta em outra. Que conecta em outra. Só que aí... Enquanto eu estou falando uma frase. Eu já estou pensando qual vai ser a próxima frase que eu vou fazer. Que eu vou falar. Pra poder... Pra... O que eu falar. Pelo menos fazer sentido. E aí, de vez em quando, meu cérebro pula uma conexão. Pula uma casinha. Ou não atravessa. Não completa a conexão. Aí eu falo a palavra errada. Eu fico com vergonha. Eu fico incomodado. Eu fico irritado comigo mesmo. Sabe? Mas você tem que entender, gente. Não é por falta de educação. Não é... Por falta... É tipo... Talvez um pouco de falta de atenção. Né? Porque eu ainda não tenho um diagnóstico... É... Comprovado de TDAH. Eu... Eu preciso fazer... É... Isso tudo. Mas... Eu sei que consulta com profissional especializado. Não é barato. E... E como eu falei pra vocês. Tô com viagem marcada. Esse ano de semana. Tô deixando pra fazer isso. Depois que eu voltar da viagem. Sabe? Mas... É... É complicado, mano. Eu só queria que essas poucas pessoas que são tóxicas comigo por não conseguirem entender a dificuldade mental que eu tenho. É... Eu só queria que essas pessoas pudessem sentir um pouquinho do que é essa confusão. É... Essa... É... Essa metralhadora de pensamentos que vem de todas as direções possíveis. Tá ligado? Eu tô aqui falando pra vocês sobre a K-pop. E no meio da minha frase, do nada, vem... Uma coisa que aconteceu comigo, sei lá, no segundo ano do ensino médio que me deixou envergonhado e eu dou uma travada. Sem lógica alguma. Mas essas coisas infelizmente acontecem. Tá? Mas... Só pra encerrar esse vídeo mesmo que eu não quero deixar ele muito longo. Até porque eu tenho que gravar vários vídeos pros próximos dias. Né? É... Demorei pra me conectar com a música. Terminei a música gostando dela. Mas... Eu prefiro ouvir mais algumas vezes pra eu tomar uma decisão final. Sabe? No sentido de... Vou viciar. Será que eu vou viciar ou não? Será que... Será que vai ser... Uma música que vai ser só legal pra mim? Ou será que vai ser uma música que eu vou descartar completamente? Eu preciso de um tempinho. Tá? Mas é isso, povo. Obrigado pela companhia mais uma vez. Até a próxima. E foi. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.